Arena Imortal, o Inferno Imortal, Arena PVE, Black Desert Online Esse mob aqui, agora, ele é um mob especial, né? Ele é o samurai que aparece aqui, é como se fosse um musa sucessão Ele é o seguinte, não tem muita mecânica, né? Ele é pra dar moedas extra pra gente antes de vir a Kreeo Ele vem anterior, eu fiz a Cendra E o próximo boss aqui é a Kreeo, tá? É a caçadora sucessão Também já fiz vídeo, vou deixar no fixado aí, ó Esse musa aqui, o Yuru Ele simplesmente é só você mandar ali porrada nele, né? Não tem muita mecânica, ele não pega buff de defesa, não tem buff de ataque Você simplesmente vai bater nele normal Ele é como se fosse um extra, né? Ele é um RNG Esse mob aqui, ele te dá 30 moedas do evento, né? 30 moedas do símbolo imortal, vou matar ele aqui agora, ó Peguei 30 moedinhas do símbolo imortal 30 moedinhas do símbolo imortal é bastante coisa, tá? Veio pra cá pra mim agora aqui, ó Tava com 51, fiquei com 81 E automaticamente já inicia a batalha com a Kreeo, né? Ele vai pedir pra mim o local indicado Mas simplesmente é um recurso interessante pro jogo, né? Esse musa sucessão Que é 30 moedinhas É muito bom Tamo junto demais, eu queria falar sobre isso pra vocês Sobre o O musa sucessão ser um conteúdo RNG, né? É assim que você faz o musa, simplesmente só Bater nele com o seu GS Pra você conseguir finalizar Tamo junto demais E eu vejo vocês lá no próximo vídeo Valeu, pessoal Tamo junto Tchau 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 Tchau